Ela conquistou o mundo. Eu declaro a minha retirada do mercado. E agora, precisa lidar com a concorrência. Eu sou super fã dos seus atos. Ah, eu tô por causa de um FaceTime turbinado. Calma. A comédia brasileira mais engraçada de todos os tempos está de volta. Para com esse celular. Ai, ai, ai. Mãe. O que é isso? Leona. Surpresa. Não é? Opa, posso brincar com ela? Não. De Pernas Pro Ar 3. Quinta-feira nos cinemas. Quinta-feira nos cinemas.